As máscaras já são obrigatórias em muitas cidades e estados brasileiros. Os materiais podem até variar, mas a população só não pode ficar sem usar, né Camila? Sem dúvida, mas a limpeza correta também faz parte da prevenção ao coronavírus. Por isso, o Falar Brasil foi buscar dicas com especialistas. O Dr. Bactéri e médicos ajudaram nessa tarefa. Virou o essencial. Você pensa muito no próximo, além de você, então acho que isso é muito importante. As máscaras feitas de tecido ou TNT agora fazem parte da rotina. São protagonistas no combate ao coronavírus. É uma estratégia muito significativa na diminuição da transmissão do coronavírus quando ela é aliada ao uso adequado desse equipamento de proteção individual e também associada à higienização das mãos. Ainda assim, tem gente que tenta escapar. Estou em hora de refeição, então estou descansando aqui e ela sufoca muito a gente. Se não usada da forma correta, a máscara pode até facilitar a contaminação pelo novo coronavírus. As coisas erradas que as pessoas fazem, por exemplo, é utilizar a máscara aqui no queixo. Fica mais um segurador de barba aqui, né? Outra coisa é pôr embaixo do nariz, o nariz está aqui, fica embaixo, só fica quase como uma mordaça. Outra coisa é deixar só em uma orelha, uma orelha só, ou então até a pessoa pegar e fazer esse movimento. Ter a máscara, ficar segurando, né? Conversar com as pessoas e colocar, conversar com as pessoas e colocar. O recomendado é trocar as máscaras de tecido a cada duas horas. Se você estiver na rua, por exemplo, o ideal é você levar um saco, colocar a máscara já usada aqui dentro, fechar e colocar na bolsa. Chegando em casa, é preciso um cuidado redobrado, né, doutor Bactéria, para poder higienizar essa máscara. E é isso que a gente vai aprender agora. Explica como é que a gente higieniza essa máscara que acabou de chegar na rua. Então nós vamos pegar um balde, colocar um litro de água, um litro de água, né? Vamos colocar quatro colheres de sopa de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato. Vamos pegar a máscara, máscara, e lavar. Você pode deixar alguns minutos, ou mesmo você pode lavar direto. Depois é preciso deixar a máscara de molho em um recipiente com um litro de água e duas colheres de alvejante por 20 minutos. Os cuidados servem para qualquer tipo de máscara de pano e devem ser repetidos todos os dias. Após esses 20 minutos, nós pegamos, enxaguamos, enxaguamos bem, e coloca-se no varal. Espera secar. Espera secar. Está pronto para outra utilização. Esse processo com detergente eliminaria todo o coronavírus, não tem nenhum problema. Esse processo com água sanitária eliminaria todas as outras possíveis bactérias que poderiam estar. As máscaras cirúrgicas e as N95 devem ser usadas apenas por profissionais de saúde e pacientes. Vale lembrar que mesmo com a proteção no rosto, os cuidados com a higiene pessoal continuam sendo muito importantes. É altamente recomendável que as medidas de prevenção da infecção do novo coronavírus sejam todas associadas. Não é porque eu estou utilizando a máscara que eu vou relaxar nas medidas relacionadas à higienização das mãos. Olha só, é importante. Você viu que o doutor Bactérias até usou uma outra máscara por baixo para poder tocar e mostrar para você. Porque o certo é a gente nunca tocar a máscara. A minha vem para o estúdio dentro de um saquinho e a gente só segura pelo elástico para colocar e para tirar, sem tocar na frente. Combinado?